O Fórum de Esporto tem o patrocínio de Andréia S.A. Instalação gratuita de máquinas de vending, com rotas de distribuição diárias, produtos alimentares de qualidade e sempre frescos. Andréia S.A. O ideal para uma pausa no seu local de trabalho. Saiba mais em www.andreia.pt ou contacte-nos através do 253 60 30 60. Fórum de Esporto. O destaque ao associativismo desportivo no Minho. Fórum de Esporto. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Fórum de Esporto, na Rádio Anteira Minho, onde semanalmente trazemos até si o que se passa no desporto minhoto, não só ao futebol, mas também todo o tipo de modalidades. Desta feita, hoje trazemos um emblema mítico da cidade de Braga, aliás, o clube mais antigo e onde tem uma forte mística. Ele é acersado numa massa associativa fantástica, que apoia muito o clube. Também passou, como diversos clubes, por algumas dificuldades, mas nunca deixou de existir e de manter essa fibra e essa dinâmica em pleno coração da cidade de Braga. Falamos do Soarense Sport Club. Na nossa companhia está o seu presidente Carlos Guimarães. Muito boa tarde por nos fazer companhia. Num ano onde o Soarense volta a brilhar, volta a demonstrar toda a sua raça e toda a sua mística, é campeão distrital. Série B da primeira divisão da Associação de Futebol de Braga foi uma subida garantida na última jornada, por diferença de golos, aliás, numa das séries que vai ficar para a história dos campeonatos distritais. Lutou taco a taco com o Maria da Fonte B e também com o Guizande até à última jornada. A derrota do Maria da Fonte, aliás, a vitória do Maria da Fonte em casa diante do Guizande e a goleada aos sete fontes levou a que o Soarense festejasse esse título. Naturalmente, e boa tarde, bem-vindo e obrigado por estar aqui connosco, naturalmente que foi, imagino eu, recordando esse dia, foi um dia completamente frenético nos vossos corações. Boa tarde, boa tarde, Rui, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite que foi endereçado ao Soarense Sport Club, como dizia muito bem, um clube com 97 anos, com uma mística tremenda, que felizmente este ano conseguiu um dos grandes objetivos de vida, que era tornar-se campeão enquanto equipa sénior. E recordando esse dia, claramente, e fazendo-me as suas palavras, isto foi mesmo frenético, foi uma situação que eu nunca imaginei passar, mas que tornou-me ainda mais especial. É o facto que nós acabámos o nosso jogo, nós estávamos a ganhar, nós ganhámos. Colearam. Coleámos por 9 a 0 a equipa dos sete fontes e nós acabámos o nosso jogo e não podemos comemorar de imediato, porque ficámos com os ouvidos no outro jogo, tínhamos lá pessoas que nos estavam a indicar como é que ia correndo e só o passado os dois, três minutos é que conseguimos festejar, conseguimos tirar aquele peso de cima e foi um momento que eu certamente guardarei para a vida. Foi uma mistura de sentimentos tão grande, tão grande, que eu dificilmente conseguirei explicar o que é que... O que foi aquilo para mim? Para mim aquilo foi o culminar de sete anos de sonhos. Eu tinha comigo, pronto, felizmente, eu fui, como devem saber, o Soarense, num passado recente, teve três títulos de campeões em camadas jovens, mas eu já no meu primeiro mandato consegui que um desses títulos já foi comigo, mas que me perdoem esses meninos, que me perdoem, o Soarense foi feito de futebol sénior, o futebol sénior faz andar o Soarense e isto tem um sabor tremendamente especial que me faz continuar a viver uma emoção tremenda e esperando claramente por ter aquela tão almejada taça na mão, que aí sim penso que será o momento em que eu deixarei de festejar e começarei a pensar noutras coisas, noutra época, noutros problemas diários do clube, mas foi mesmo um frenético, como disse bem, foi um sentimento medonho. Eu recordo que era o Guizando que entrava em primeiro lugar na última jornada, vocês estavam a três pontos, tal como o Maria da Fonte B, obrigatoriamente o Maria da Fonte B tinha que ganhar esse jogo, para vocês também, ganhando o vosso jogo. E tudo indicava que sim, que o sete fontes era o último classificado, uma equipa que... Por norma, sofria sempre alguns golos. Sofria muitos golos e como tal, e vocês também entravam em desvantagem no confronto de golos com o próprio Maria da Fonte B. Sim, dois golos, nós teríamos de recuperar dois golos para o... Porque no campeonato entre as equipas... Todos empatados. Todos empatados. Foi o mesmo é que eu digo, isto foi mesmo uma coisa que não acontece muitas vezes. E só, não sei se voltará a acontecer isto, foi mesmo... E depois, são curiosidades. Nós tivemos a capacidade de ganhar o terreno do Maria da Fonte na primeira volta por um zero, mas eles tiveram a capacidade de vir cá a fazer exatamente o mesmo resultado. E nós tivemos, e depois com o Guizando a mesma coisa, nós empatámos, foi a primeira vez até que perdemos pontos no campeonato, nós tivemos um início da época muito bom, só com vitórias, sem golos sofridos, nesse jogo acabamos por não sofrer golos também, mas foi um empate a zero, foi a primeira vez que empataram 2-2. E depois foi a 2-2, depois também um jogo com muita má memória, em que perdemos um jogador com uma lesão gravíssima, mas pronto, felizmente, depois de tudo, depois de muitos percalços, depois de muitas dificuldades, mas meio alegria final, e penso, sem ser, não é por ser o presidente do Soarense, acho que foi mais que merecido este título, por todo o tempo que andámos na frente, também dar mérito, mérito claro ao Guizando também, porque é um início da época catastrófico, mas fez uma recuperação tremenda, também com um treinador que já passou pelo Soarense, e conheço-o muito bem, e que fez um excelente trabalho, e é uma área da fonte, com equipa de, basicamente, miúdos novos, mas com uma capacidade para jogar à bola tremenda, uma equipa muito boa, e sem desfogo nenhum, e eu digo que foi claramente a equipa que mais dificuldades nos causou, apesar de termos ganho lá, e depois perdido em casa, foi claramente a equipa que claramente ao nosso lado jogava, praticávamos o melhor futebol, digamos assim. Para quem conhece Braga, naturalmente, para quem é de Braga, não conhecer o Soarense é quase um crime, obviamente, mas explique-nos lá o que é isso de ser Soarense, aquela mística, quase de uma rua, e toda a envolvência que tem à volta do clube, e de tudo que representa, que o torna mesmo um clube especial. Sim, é mesmo, isso é, como dizia bem nisto, o Soarense é um clube de uma rua, e que eu, até agora, que está a dar um bocado de dificuldade, tento abrir um bocadinho também já à comunidade, principalmente à nossa comunidade de São Vicente, que é uma freguesia das maiores da cidade de Braga, eu já atento também nisso, mas a mística claramente cresceu na nossa rua, aquilo antigamente, a tido de curiosidade, na nossa rua moravam cerca de 400, 500 pessoas, imagina, uma rua com cerca de 50 metros, 500, neste momento, se morarem lá 50 é muito, ou seja, isto que foi-se perdendo, e todas as pessoas iam ver o Soarense, todas as pessoas iam ver o Soarense, seja em futebol 11, nós tínhamos muita fama também em futsal, nesses torneios que andavam pela cidade, e que eram muitos antigamente, e tínhamos equipas fabulosas, íamos a todo lado, nós levávamos multidões, e um dos meus grandes objetivos, também quando assumi a presidência, também seria esse, era tentar recuperar um bocadinho a mística. Mas, bem a quem vier, e de um que disser, o futebol é feito de vitórias, e se as vitórias não aparecem, é muito, muito difícil trazer adeptos. Nomeadamente neste tipo de competições. Neste tipo de competições, que não pronto, numa última divisão do futebol distrital, é sempre muito mais difícil. Felizmente, este ano, tinha que ser, também não era uma coisa que já vinha a ser preparada, não foi à primeira linha, à segunda, foi à terceira tentativa, sempre me propus a subir divisão, desde que descemos também já sobre o meu carro, que era aqui uma pedra que eu também, que estava comigo, mas felizmente já está resolvida, e pronto, e depois nós começámos a ver, a partir da sétima e oitava jornada, uma massa adepta tremenda, ou a seda, ao fim de cada jogo, com pessoas contentes a festejar, nós tivemos jogos fora, que triplicámos o número de adeptos da equipa da casa, mas claramente isto, não é mentira nenhuma, e isso, claro, ajudou-nos tremendamente, também na busca do objetivo, nós temos jogos, claramente, que se não fosse aquele empurrãozinho do público, seria muito mais difícil, mas o saber que nos sentíamos também em casa, ajudou, ajudou nisto, e pronto, e agora, aproveitando estas vitórias, aproveitando este título, também, quero muito continuar com esta mística, que é aquela mística de viver só e apenas soarense, eu vivo isso, eu fui sócio do Braga, durante 28 anos, mas, achei por bem dedicar-me exclusivamente ao soarense, eu tenho uma coisa comigo, que é dizer muitas vezes, e sem problemas nenhuns, e podem me chamar o que quiserem, eu estou na minha cadeira de sonho, eu uso isto muitas vezes, eu não, eu para mim o soarense é tudo, no futebol, eu vivo para o soarense, todos os outros futebols que me perdoem, mas, ou seja, o querer sempre mais para o soarense, faz-me acreditar que essa mística é necessária, e que essas pessoas, que fazem a mística, têm que voltar, e este ano, foi uma alegria tremenda, começar a ver pessoas, havia, nós, no nosso último jogo, estaríamos cerca de 400, 500 pessoas, a ver um jogo da primeira divisão distrital, é bom, para um clube de uma rua, para um clube de uma rua, ou seja, é fabuloso, e, e agradecer também aos adeptos por isso. A primeira divisão de futebol de Braga, também se é prestigiada, naturalmente, com isso, com o campeonato desta, desta competitividade, como foi, esta série foi, foi louca, tinha umas jornadas loucas, e, com muita massa adepta, a apoiar, os três clubes, sim, obviamente, não é? e, e com aquele fernazinho, de, 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 de acreditar, no fim, naturalmente, falou há pouco, daqui a dias, vamos estar na festa do, do futebol, naturalmente, é o Soarense que vai levantar essa taça, e que será um orgulho imenso para vocês também. Sem dúvida, e pronto, é o momento, será, certamente, o momento da minha carreira de esportiva, e esse momento que eu, que eu pegarei nessa taça, vai ser o coroar de anos de trabalho, mas é que é mesmo trabalho, as pessoas que não pensam em ser o presidente Soarense, num clube da primeira divisão distrital, um clube que, com cerca de 250 sócios, que não dá trabalho, dá trabalho, dá muito trabalho, por um clube de futebol a jogar, as despesas são imensas, e uma pessoa tem que, vive isto muito intensamente, eu, eu tenho dias que, só quem me conhece mesmo, sabe que, que os problemas, que estou a ver os problemas, até intensamente demais, e, mas pronto, e eu tenho, tenho fé, que era que isto vai melhorar, e que sábado, naquele momento em que eu estiver com a taça da mão, tudo o resto vai, vai ser, vai ser passado, vai e vale tudo, e vai me dar força, certamente, para uma nova época, também cheia de trabalho, mas que pretendo que seja também de, de algumas vitórias, sei que não serão muitas, mas talvez, mas, sei que é um continuato ainda muito mais competitivo, mas que também, que, é para isso que aqui estou também, para tentar engrandecer ainda mais, o nome da Soares, e numa divisão do Anra, a projeção será ainda maior, teremos umas deslocações mais longas, e é bom passar, passar, a informação, digamos, acharmos, que é possível, um clube com 97 anos sonhar, e nós sonhámos, que era possível, chegar à divisão do Anra, e aqui estamos nós, e o Soares, como eu digo há muito, o Soares é de Anra, e... Sim, o Soares habitua-nos também, a andar em divisões, superiores, chegou a andar no escolar máximo, da Associação Pessoa do Braga, nós estávamos na divisão, depois pronto, não nega ninguém, a parte do, e depois, entretanto, a situação do Covid, atrasou-nos muito, perdemos muitos patrocínios, e é mesmo difícil, nós apesar de não fazer pagamentos, nós temos um prémio da vitória, temos uns lanches ao fim do jogo, é o que nós temos para dar, mas, mas a organização de uma época, é muito dinheiro, e também, tem-se, deixar também aqui, uma pela associação, a Associação de Futebol do Braga, podia também, fazer se calhar um esforçozinho maior, e tentar, tentar perceber, que o Soarense, digamos, e sem desprestigiar ninguém, não é um, o Maria da Fonte, por exemplo, uma equipa principal, não é um Artinho, não é um Amars, não é um, é um clube, com muitas mais dificuldades, e, não é um clube, não é um clube, é um clube do Marroa, é um clube do Marroa, e é muito, e depois, por vezes, por mais que nós queiramos, também, claro que, é como no futebol, é como no futebol profissional, não é? Nós não podemos comprar um Extra City, ou um Sporting Clube de Braga, por exemplo, não é? E é mesmo, é muito difícil, e os bolos que se praticam, então, nós, para nós é completamente, impensável, praticar bolos que se praticam, numa divisão de honra, sem querer dar bolos, sair, de fonte segura, que existem, os jogadores a ganhar dinheiro, que nós, para nós, isso é o prémio de um, o prémio de um jogo, para todos os jogadores, e, então, saberemos que será por aí, que será muito difícil, mas também sabemos que existem jogadores com muita vontade de representar o Soarense, e, e essa tal mística, também, será, que quero muito entrar sempre com 12 jogadores num jogo, que sei que também, vai ser fundamental para isso, vai ser fundamental. E a relação com o Sérgio Talaia, como foi ao longo da temporada? Olha, a relação com o Sérgio Talaia, foi, foi, foi das melhores que tive no futebol, sem dúvida nenhuma, foi uma aposta completamente ganho, ele, pronto, quando entrou já na época passada, a meio da época passada, apesar de ainda não ter, não ser impossível, já seria muito difícil, ainda chegou ali um momento. Mas precisaram lançar as bases para o novo. Mas, claramente, que o objetivo seria lançar as bases, criar ali um grupo forte e unido, que ele também percebesse o que daria, o que seria para ficar para esta nova época ou não, e avançar, e pronto, se avançarmos, criamos um grupo de trabalho muito bom, muito bom, e pronto, e que também posso já, também, desde já aqui adiantar em primeira mão, está tudo a linha, está tudo certo, cheguei a acordo com o Sérgio, para assumir de novo a equipa, vai continuar connosco, mais uma época, vai connosco para este projeto de divisão de honra, e é para mim uma alegria tremenda, enquanto o treinador, soube sempre, nos momentos certos, defender o clube, soube sempre, estar do lado dos jogadores, soube sempre estar do lado, de dentro, que era onde teria que estar, e é isso que eu quero, para a parte de fora estarei eu, eu gosto muito, quero que exista sempre muito, muito respeito, nos nossos jogos, ou seja, os problemas que se existirem, há pessoas competentes para existir, e os treinadores e os jogadores são para jogar, tudo, além disso, para mim, eu não sou pessoas de barulhos, quero que, há sítios próprios para se tratar dessas coisas, e o Sérgio foi a pessoa perfeita para isso, preocupou-se apenas em jogar, preocupou-se apenas em treinar, e foi, e digo-lhe, também já lhe disse a ele, foi das coisas boas também que o futebol me deu, sei que são amigos que vou levar comigo para a vida, e que iremos, pronto, a partir da próxima segunda-feira, começar já a trabalhar na nossa próxima época. E a nível de quantos seus trabalhos, como é que está o... Infelizmente, é o ponto, nestes 97 anos de história, será sempre o ponto, o ponto crítico do clube, temos imensas dificuldades, de meios para treinar, para... Pronto, felizmente, estamos no campo das camelas, é um facto, temos tudo ao nosso supor, mas temos a mágoa muito grande não jogar na nossa freguesia, e acho que já merecíamos isso, por parte também da freguesia. Nós chegamos a jogar no bairro da Misericórdia? Sim, nós chegamos a jogar no bairro da Misericórdia e... Chegou a ver até um protocolo. Um protocolo, exatamente, esse tal protocolo, que depois deu águas pela barba, como costumo dizer, não foi interpretado da melhor maneira, quer por uns, quer por outros, se formos ali uma... Creio que... Um romuzinho. Era as camadas jovens do bairro da Misericórdia e a equipa sénior de história. Exatamente, depois no momento em que nós optámos por avançar com as camadas jovens, pronto, criou-se ali um certo desconforto, digamos assim, porque algumas, cerca de 80% das crianças que quiseram vir para o Soarense, jogavam no bairro. Mas isto foi porque também os treinadores eram pessoas do Soarense, eram pessoas da casa. Logicamente, se têm a possibilidade de defender as nossas cores, eles optaram por defender as nossas cores. Mas pronto, criou-se um mal-estar tremendo. Depois também a interpretação dos tais... dos tais diplomas, não é diplomas, dos documentos que seriam para esse protocolo ter valor ao longo de 20 anos, foram interpretados de maneiras diferentes, não foram bem... E pronto, levou-nos a uma rotura total. Mas acha que há a possibilidade de voltar a retomar... Eu queria muito, olha, sou-lhe mesmo muito sincero, eu queria mesmo muito que isso acontecesse. E eu, como é do conhecimento geral, já não é uma, nem duas, nem três vezes que tento chegar à fala com o grupo desportivo do bairro da Misericórdia. Um clube que me diz muito, as pessoas podem pensar que eu, por ser do Soarense, que não gosto do bairro, isso é totalmente falso. Tenho o meu tio, Luís Guimarães, que foi presidente do bairro durante anos e anos, o meu pai é do bairro da Misericórdia, a minha família é do bairro da Misericórdia e eu só tenho a dizer bem duas pessoas do bairro da Misericórdia. E eu tento chegar à fala... Pois, eu sei que tem ligações... Já tentei chegar à fala com o presidente, inclusive, é que me diz que é difícil, que existem pessoas que estão ainda ali com um trabão que não deixam que isso aconteça. Mas eu garanto, desde já também, a todos os sócios do Soarense, a todos os adeptos, a todas as pessoas de São Vicente, que irem lutar de novo este ano para o Soarense ir para o campo do bairro da Misericórdia. Porque, em termos de população, é lá que faz sentido. É lá que... As pessoas de São Vicente que gostam de futebol, é lá que... que têm que ver o clube de São Vicente. Não têm que fazer um desvio de não sei quantos quilómetros para nos assistir. E tendo aquele campo disponível porque há espaço para treinar. Havendo boa fé e vontade de ambas as partes, os problemas estão para se resolver, os homens estão nesta vida para resolver problemas e eu estou disponível para arranjar uma solução. E queria muito que o bairro da Misericórdia entendesse este meu ponto, este nosso ponto enquanto Presidente do Soarense, e que se desse ao diálogo com a intermediação quer seja da Junta de Freguesia de São Vicente, quer seja da Câmara Municipal de Braga, estou disponível para arranjarmos uma solução que certamente nos beneficiará a todos. Eu posso já adiantar, eu tenho uma ideia que o bairro não tendo futebol sénior, porque não eles fazerem umas camadas jovens e nós, através de um protocolo, garantir que de dois em dois anos, ou mesmo anualmente, nós conseguimos ficar com dois, três jogadores de juniors no nosso plantel. E trabalhar assim o futebol, é assim que se tem que trabalhar o futebol regional. Clubes que vivem com as nossas dificuldades, acredito que o barro das escolas também as tenha, tem que saber viver em conjunto e eu quero mesmo muito que isso aconteça e pronto, deixo já aqui a garantia que tentarei de novo e que o Soares para o ano jogue no campo. A nível de camadas jovens, vocês... Infelizmente, devido a esta situação toda que aconteceu, tivemos que terminar com as camadas jovens. Mas poderá ser essa janela da oportunidade? Sim, também poderia ser, poderá fazer parte do acordo, é isso que estou disponível para qualquer coisa, é um clube também com a sua mística e tem trabalhado muito a nível de camadas jovens. Muito bem, sim, sim. E pronto, isso fará parte depois do outro. Se tivermos que ser, se tivermos nós que começar, se tivermos nós que parar até aí depois num futuro, ter que começar de novo, tudo bem. Agora, o certo é que o Soares começou um projeto de camadas jovens e em seis anos conseguiu três títulos. Perfeitamente. Não sei, era um projeto que tinha para andar, só que infelizmente depois, pronto, com essa situação, saí do bairro, ainda tivemos cerca de dois anos em Tibães, mas com valores que não conseguimos de todo suportar e pronto, se depois no primeiro ano nas camélias ainda tentámos fazer uma equipa de iniciados, mas também, muito sinceramente, para mim o futebol tem que ser didático, tem que ser e muito sinceramente eu não estou, nem nunca he de ser a favor de equipas de futebol de camadas jovens que façam 22 jogos e sofram 250 golos, porque isso não é assim na futebol. que me perdoem a minha maneira de pensar, que me perdoem a minha maneira de ser, não, só tem também que ser muito mais que isso, tem que se calhar muito mais perceber a derrota, mas também se tem que saber dar a conhecer a vitória e o lutar dentro do campo, agora quando se entra num jogo com 12, 13, 14, 15, isso não é ensinar futebol e não andamos no futebol a fazer nada, me desculpe bem a minha sinceridade. Embora essa circunstância seja uma discussão que já tivemos constantemente e por exemplo nós no grupo de comunicação, também no Jornal Correio Domingo fazemos a publicação de todos os resultados e respectivas classificações de Benjamins por exemplo ao longo da época. Os números existem, certo? Obviamente que existe essa crueldade de uma equipa perder 23 a 0 num jogo ou isto é, uma equipa marcou 23 golos e a outra não marcou nenhum. Obviamente que o patamar de trabalho a nível de mentalidade das crianças há ali uma crueldade de quem sofre de 20 golos. Sim, sem dúvida. Mas o campeonato existe. Exatamente. Mas eu também pronto, ou seja, o que eu até mais quero dizer e é mais que normal que existam duas, três, quatro equipas fortes. Agora para mim o que não faz sentido é existir uma equipa muito fraca. Certo. Ou seja, tendo as outras... E eu... Pronto, poderá ser a minha... Mas nessa época que tentámos fazer uma equipa de... de iniciados não nos correu mesmo bem de todo. Tivemos um plantel curtíssimo, fizemos um campeonato de futebol 11 com 14 jogadores. Não pode. Ou tivemos mesmo em muitas... Mas cumprimos os nossos... os nossos pressupostos e chegámos ao fim do campeonato. Não existimos, fomos a todos os jogos. E houve um processo de crescimento. Exatamente. E agora, se calhar se eu nesse ano tivesse 17, 18, 19 golos que me permitissem fazer mais... Pronto, os meses não conseguiam aguentar os temas e não foi bonito. Não gostei. E pronto, se depois não há na seguir, então tentámos ainda fazer uma boa fase de captações, mas não tivemos essa capacidade para o fazer, digamos, e não... Decidimos não continuar. Claro, e além disso, também tinham os custos associados. Exatamente, tudo tem os seus custos. E olha, e também a título de curiosidade decidimos não continuar. Esses nossos meninos que tinham sido campeões optaram por... Como também aqui jogaram ali nas camélias nesse último ano. Olha, optaram todos por continuar ali no arsenal da Devesa e sei que, olha, neste correr de anos que passaram já se tornaram campeões por duas vezes. Ou seja, a matéria-prima se calhar estava ali e agora fazia falta ali mais alguma coisa. Também, se calhar, por culpa da direção não foi conseguida. Certo, mas também foi uma etapa de crescimento individual. Exatamente, sim, fez parte disso. Aprendeu a sofrer um bocadinho também. Claro que sim. E se calhar deu-lhes também para outra estaleca para quando mudaram de clube e saberem o que já passaram e o que já não queriam passar e fazê-los se calhar acreditarem ainda mais que era possível jogar futebol e comer os gais. Também que isto... Perfeitamente, mas nessa circunstância do regresso a casa a São Vicente seria um ponto de crescimento também para vocês e também para a própria freguesia. Sim, penso claramente que seria o colega para o Soarense poder tentar crescer mais um pouco. Penso aí sim com uma casa com um campo de jogos como é o do bairro da Misericórdia com capacidade para levar muita gente acho que seria mesmo fundamental e penso que a freguesia de São Vicente já merece isso. A freguesia de São Vicente merece ter uma equipa de futebol sénior pois há muitos anos que também não há jogos de futebol sénior. E numa das principais divisões do futebol distrital e pronto desde que o bairro terminou com a equipa sénior e nós tivemos que abandonar por outro motivo estamos sem futebol sénior na nossa freguesia e acho também que se calhar deixar aqui um apelo se calhar à junta de freguesia talvez se calhar se fizesse um bocadinho de mais pressão um forcingzinho maior seria possível porque quer queiramos quer não o futebol mexe com a sociedade e é bonito e todos nós gostámos de viver futebol e para nós Soarense era um sonho talvez se calhar o sonho que me falta realizar enquanto presidente de Soarense. Sete anos enquanto presidente um balanço rico a esse nível naturalmente este é o título principal exatamente alguns títulos camadas jovens também mas ainda não se sente realizado totalmente não geralmente pronto quem vive isto assim com a minha intensidade quer sempre mais um bocadinho mas também sei onde estou e sei que também não posso querer muito mais porque também não temos força suficiente para isso quer em termos monetários quer também em termos de uma direção também forte precisávamos também deixo aqui um apelo a todas as pessoas da freguesia principalmente que eu queria muito que as pessoas da freguesia se unissem ao Soarense e que se quiserem ajudar que se gostarem de futebol se estiverem dispostas a dar um bocadinho de si o Soarense irá recebê-las certamente tentar criar ali um núcleo duro que nos permita trabalhar e para que mais algo aconteça agora neste momento claramente para eu sair digamos assim descansado seria o regresso ao campo de jogos da Mata da Ordem e lutarei por isso mas não sei que pronto a minha vida pessoal irá mudar muito em breve com a chegada da minha filha mas pronto também não sei que não também enquanto e enquanto pessoa que sou e entendo bem as coisas não é do momento para o que se deixa uma instituição como esta agora se se aparecer alguém que eu sinta que pode pode dar também ao Soarense estará completamente à vontade poderá contar com a minha ajuda mas também não nego a ninguém que tenho o estado imenso de chegar aos sonhados de clube sendo eu o presidente claramente e já qual era o grande sonho para faltam 3 anos qual era o o grande sonho do Soarense o grande sonho do Soarense desde sempre seria seria ter um campo um campo de jogos próprio já não estou sequer a falar um campo de jogos próprio mas sabemos que isso não vale a pena sonhar com utopias porque não não vale a pena é uma pirâmide do Egito não vale a pena queremos muito chegar aos 100 anos a competir na divisão do Anra no campo de jogos do bairro da Misericórdia com cerca de 350 sócios semanalmente a apoiar-nos isso era o meu sonho e no dia que isso acontecesse no dia que fizéssemos 100 anos isto saía seria a pessoa mais feliz do mundo a nível desportivo porque cumpria cumpria todas as metas a que me propus e agora mas sei que vai ser muito difícil mas também enquanto cá andar lutarei por isso serão 3 anos de trabalho muito trabalho claramente claro falemos só um bocadinho da próxima época já me disse que que o Sérgio está lá vai renovar vai continuar o grosso do plantel é também para renovar e pontuar aqui com uma outra aquisição sim pronto nós claramente o Sérgio é para continuar sabemos claramente que a divisão é uma divisão muito mais competitiva e certamente teremos que fazer reajustos não podemos mudar um plantel todo porque o Soares não tem capacidade para isso logo desde aí pelo menos metade do plantel certamente será para segurar e depois mais 4 5 6 aquisições que nos permitam encarar a próxima época com um pouco de serenidade e com calma e com e dependendo também da cobiça dos nossos nós neste momento neste momento eu ainda não recebi quer de nenhum jogador meu nenhuma informação que poderão que poderão sair mas sei que também que poderá ser por uma questão de ética acredito que sim porque sei também e o futebol é isto mesmo há lá jogadores sei que tem os jogadores se calhar com capacidade para e já não digo uma divisão de onda se calhar é uma pró-nacional tenho lá jogadores com com muita com muita capacidade mas estou preparado estaremos preparados se calhar esses esses jogadores que eu falo poderão estar neste grupo que nós queríamos que ficasse ou seja o que nos levará depois também a ter que ir buscar mais mais alguns jogadores mas também estamos cá para trabalhar nisso a partir da próxima segunda-feira o foco total do Soares Sport Club será a época 2023-2024 e estaremos cá para tentar resolver resolver esse problema também uma pró-nacional que por exemplo vai receber um Maria da Fonte e também um Merlinense e uma divisão de honra que também vai ter equipas de alto calibre não estamos não estamos preparados para o choque para quando recebemos a formação das séries porque sabemos que vai ser uma coisa muito tremenda sabemos que vai ser uma coisa tremenda mas também que se calhar nos vai dar mais um bocadinho de ânimo para lutar por isso e isto no início do jogo seremos sempre 11 contra 11 e os outros clubes podem desde já acreditar que lá de Soares vão ter ali uma enorme vontade uma enorme garra de vencer todos os jogos isso não bem a quem vier é uma imagem de marca o objetivo de Soares para a próxima época é e será o mesmo desta época é ganhar jogo a jogo saberemos que vai ser muito mais difícil sabemos mas estamos cá para isso estamos cá para dar corpo às balas como se costuma dizer e acredito que poderemos fazer uma boa época e se calhar uma outra surpresa aqui e ali também que acho que iremos ter capacidade para isso a manutenção será sempre o objetivo o objetivo principal claramente claramente claro outra coisa também não seria de esperar a não ser que aparecesse dinheiro árabe não mas também posso já também avisar os investidos árabes que Soares não está à venda Soares há de ser dos sócios enquanto eu pelo menos for o presidente não há cá aliados havermos de viver com o nosso suor com as cotas dos nossos sócios com às vezes dos nossos patrocinadores e para mim o futebol é isso foi por isso que eu também há pouco disse que deixei um bocadinho o futebol está-se a tornar um negócio e o pano de negócio abriu o meu o futebol amador ainda representa muito o que é isso do futebol exatamente é por isso que eu prefiro viver isto enquanto presidente Soares do que estar a viver futebols profissionais e foi não nego fui a Lisboa ver também a final da taça com o meu Braga que gosto muito do Braga mas senti que havia necessidade são muitas políticas são muitas são muitas esquisites que se vê no futebol profissional e eu não alinho nisso não estou nada disponível para isso prefiro viver o meu Soares no dia a dia acordar com as minhas dores de cabeça mas são muito mais saudáveis digamos assim a nível associativo a Associação de Futebol de Braga também tem sido uma associação que tem crescido no país e sente também que tem havido uma evolução dentro daquilo que são os próprios campeonatos distritais sim, sim faz parte claramente as associações de futebol estão a crescer nós em Braga nós isto é uma coisa por demais existem por clubes e que depois também e é bom que existam e depois estas também as camadas jovens são são o alicerce principal dos principais clubes que vemos nas nossas competições distritais conseguem captar daí muitos bons jogadores e fazem e a associação pronto penso também que poderia fazer como há pouco disse mais um bocadinho pelos clubes que não têm essa capacidade de criar camadas jovens de ter mas também compreendo compreendo que é difícil isso também não passa por os próprios clubes reunirem-se em sete associações sim também eu digo muito isso também a culpa será muitas das vezes os clubes que sabemos que se fazem que sabemos e somos todos convocados para essas assembleias e a maior parte dos clubes nem aparecem e depois criam-se suspeições e depois chega na hora H que é onde deveríamos estar todos reunidos a lutar pelo mesmo vem-se três quatro clubes e cinco e pronto e claro que fica tudo como está se a vontade de mudar alguma coisa existe chega a uma uma assembleia e não muda porque os clubes não querem do todo marcar presença e o que nos dificulta ainda mais mas pronto será assim será estas dificuldades do dia-a-dia também que nos habituamos a viver e que iremos viver certamente no futuro próximo pronto apesar de eu dizer muitas vezes que a associação de futebol podia fazer mais um bocadinho por nós mas também compreendo claramente que são cerca de 220 clubes penso eu que a pedir se calhar o mesmo que eu eu tenho o meu pensamento mas se calhar o clube dali do lado tem o pensamento de estar a ter o mesmo discurso que eu e compreendo e a sua visão é do lado de quem tem séniores e a quem só tem a camada jovens e também sente a mesma coisa sim eu falo porque pronto já vivi a situação de eu ter camada jovens e torna o futebol muito mais eu tinha uma das minhas grandes apostas para o meu mandato há sete anos atrás quando comecei era tentar levar dois ou três miúdos à equipa sénior de Soarense e eu sabia que tinha ali e sei que ainda vou conseguir isso mas entretanto neste desfazamento de tempo de seis, sete anos sei que eles estiveram noutros clubes mas eu tenho jogadores que já vieram ter comigo que gostavam de vir para o sénior de Soarense ou seja já passaram pelo clube já passaram pelo clube ou seja e o futebol o futebol regional é isto tinha que viver assim agora sei que também é possível claramente viver também sem essas camadas jovens e o Soarense está a aprender a viver assim e terá que no futuro o próximo continuar cimentar queremos muito cimentar a nossa posição na divisão do ano para depois também nos permitir pensar se calhar na reativação das camadas jovens que como toda a gente sabe também são despesas que acarretam ao clube e um clube como nós não pode estar a pensar muito em grande temos que saber viver diariamente com os nossos bocadinhos no dia a dia e aprender aprender a viver assim e como está a comunidade daquela rua obviamente que muita gente ali envelheceu também sim foi o que levou também um bocadinho estes anos que a mística se começou a aprender um bocadinho foi isso mesmo ali a Rosga de São Vicente também que ainda alimenta um bocadinho a nossa associação sim sim e também desde já felicitar a Rosga de São Vicente também são são os parceiros são vizinhos e são clientes e amigos mas é claramente isso o Soarense foi perdendo a rua principalmente eu falo muito a rua foi perdendo pessoas as pessoas foram embelecendo e quem conhece a realidade diária do Soarense sabe que na minha faixa etária somos muito poucos claro e eu sou um nascido e criado na Avenida Arthur Soares e sou o bolhoteiro de género como se costuma dizer e se calhar é por isso que eu também sinto este carinho tão especial pelo Soarense eu precisava e faço e faço mesmo muitos apelos em todos os grupos de redes sociais que estão inseridos mesmo no boca a boca diário tento sempre trazê-los para cá e é como disse há pouco as vitórias felizmente estão a começar a permitir fazer isso já começo a ver pessoas mais da minha faixa a entrarem de novo no Soarense porque daqui o Soarense daqui a 20 anos vai precisar dessas pessoas porque eu certamente não poderei estar sozinho se calhar já nem cá estarei no clube não sei o que o futuro nos dirá mas é preciso que essas pessoas e depois começar também a passar isto aos mais pequenos que para mim está mais que capacitado que só isso nos fará viver mais 97 anos daí a minha vontade tremenda de abrir o clube à comunidade e envolver também como disse também que também por exemplo a parte ali da zona do bairro da Misericórdia também perdeu um pouco claro que sim e depois temos um bairro também no Bairro Social nas Andorinhas temos o bairro das Sete Fontes por exemplo que aí ganhou muita gente a nível de moradores aquilo tem uma massa uma populacional tremenda e nós se fomos ao ring se passássemos agora no ring das Fontainhas nós víamos aquilo completamente desceio existem miúdos com muita vontade de jogar a bola miúdos e graúdos já com 18 a 19 anos que 18 a 19 anos já são para a planteixa e faz falta e a frisia de São Vicente as captações podem acontecer ali no ring das Fontainhas algumas delas às vezes já nos aconteceu por intermédio olha vai dá um olho aqui depois dá-nos sempre e este ano inclusive tivemos casos desses dá-nos a oportunidade de ir fazer alguns treinos connosco como das Camelas e depois acabam por ficar e olha nós temos uma situação que queremos temos um desses jogadores que foi através desta situação que queremos muito que ele fique para a próxima época irei tentar falar com ele nós tivemos agora esta entrega não tenho contacto iremos falar e gostávamos que ele continuasse connosco na próxima época numa divisão de honra ou seja há qualidade agora também era preciso é preciso também que era daí que estarmos mais perto que nos permitisse ali estar em São Vicente e depois pronto só há muita gente que não tem transporte exatamente pois há muitos minutos desses que também que não tem transportes nós infelizmente não temos transportes para todos e ali é uma peta e depois parece que não a Camelas estamos a falar cerca de 25 minutos a andar e o ir se calhar não é muito mau mas o ir ao fim de um treino cansativo de uma hora em quarta nós acabamos os nossos treinos às nove e meia da noite isso já é um modo de afastá-los mas era daí que a freguesia de São Vicente necessitava mas pronto há que reunir mesmo nesse sentido e é mais uma vez deixar o apelo mesmo também na junta de freguesia que se una que estaremos o Soares terá sempre disponível para ajudar no que for possível muito bem estamos na nossa reta final creio que fica fecharíamos com esse apelo desde já dar os parabéns naturalmente ao Soares Sport Club pelo título conquistado esta temporada sob a égide do Carlos Guimarães um clube mítico da cidade de Braga de uma zona também ela histórica de uma freguesia da freguesia de São Vicente que sim que tinha a zona das Palhotas e ainda tem o bairro da Misericórdia que cresceu também ali na zona das Fontainhas noutro âmbito que tem ali unidades de ensino que fervilha também a nível cultural e educativo é uma das partes do coração da cidade de Braga um clube que agora vai subir à divisão de honra da Associação de Futebol de Braga vai regressar vai no sábado em Vizela receber o título de campeão distrital e imagino que sim que entre lágrimas e sorrisos vai ser um momento fantástico e de muita emotividade para todos aqueles que representam este clube que costuma-se dizer muitas vezes que se estranha primeiro mas depois acaba por ser estranho muito obrigado Sacados Guimarães pela sua presença aqui no Fórum de Espeito eu é que agradeço e pronto agora só em nota final deixar uma palavra uma palavra da pressa a todos os nossos patrocinadores pelas ajudas que nos têm dado têm sido fundamentais e poderes continuem também a eles a ajudar o Sorense também esse papel também da nossa parte a continuação de uma ótima quarta-feira marcamos regresso para a próxima semana com uma nova instituição com um novo olhar pelo desporto minhoto embora o desporto em antena continua também nesta antena minha O Fórum de Esporto teve o patrocínio de Andrei S.A. Instalação gratuita de máquinas de vending com rotas de distribuição de águias produtos alimentares de qualidade e sempre frescos Andrei S.A. O ideal para uma pausa no seu local de trabalho Saiba mais em www.andreia.pt ou contacte-nos através do 253 60 30 60 Fórum de Esporto O destaque ao associativismo desportivo no Minho Fórum de Esporto